Agora eu vou contar uma história pra vocês, viu? Big Bang! Alô, seu coreano! O da Hilux paga energia O do Corolla paga academia O da M6 paga o salão O da Evoke a cedera do cartão E reflita! Ela tem quatro namorados Pra dar pix de presente Não é interesseira Ela tem quatro namorados Pra dar pix de presente Não é interesseira Ela é inteligente Tem black, tem visa Tem magia, tem meu pente Tem black, tem visa Tem magia, tem meu pente Tem black, tem visa Tem magia, tem no beck Tem black, tem visa Tem magia, tem magia, tem no beck Tem black, tem visa Tem magia, tem no beck Tem magia, tem no beck Tem black, tem visa Tem magia, tem no beck Joga a mão em cima! Joga a mão em cima!